NoTag Games de volta! Então, gurizada, dessa vez aí é o Herpa Champions League pelo MyClub! E antes de começar esse vídeo, gurizada, peço a vocês todos aí que deixem o like pra gente tentar bater a meta de 100 gostei aí nesse vídeo! E também quero agradecer a todos que compareceram na live de ontem e a todos que acompanharam e se inscreveram ontem, os inscritos novos do canal sejam todos muito bem-vindos! Muito obrigado a todos que acompanharam ontem, foi a melhor live do canal bateu mais de 150 pessoas assistindo, bateu mais de 400 likes Muito obrigado mesmo, vocês são demais, gurizada! E obrigado aí a todos que se inscreveram aí, aos 17 mil inscritos que já fazem parte do canal aí, rumo aos 20k, gurizada! Valeu mesmo, e sejam todos muito bem-vindos aí, os que se inscreveram recentemente! Então, vamos na gurizada, bora pro jogo! E lembrando que depois aí, dessa partida, se a gente ganhar, é claro eu vou fazer o opening ball também, aí da bola que a gente conseguir do empresário que a gente conseguir Então, já fiquem aguardando aí, que depois dessa partida já faça o opening ball, e tomara que a gente consiga o Cristiano Ronaldo Porque, né gurizada, como a gente falou ontem na live, o Afonso Cristiano Ronaldo tá sendo muito apelão E mesmo com essas setinhas verdes, aí o Cristiano Ronaldo ainda sobressai Então é melhor a gente ter o Cristiano Ronaldo pra jogar contra quando os caras tiver o Cristiano Ronaldo pra gente já estar preparado Então vamos pro jogo, começa o jogo De Maria com a bola Vamos que vamos, vamos que vamos O Elbeck Ai, caramba Pega essa bola aí Toca a bola, toca a bola Vamos lá pro cabaê, boa Lança, lança Lança Boa, boa pro Schuller É pro Schuller essa bola É 3 contra 2 É 3 contra 2 Vamos lá pro Elbeck Meu Deus, ele errou Não é possível isso Vamos, Elbeck Vamos, Elbeck Meu Deus, o Elbeck Limpou todo mundo o coração Gol Gol Bolaço de um Elbeck Vamos lá, Grudada Filme Trouxe lá pro Roberto Carlos Vai cruzar É pro Beyo Defendeu o goleiro Beyo com a bola Beyo com a bola Não, Beyo Não para assim Mas é falta, é nossa É nossa falta Vamos tentar bater daqui mesmo Beyo Nossa Senhora Não defendeu o goleiro Gol Gol O goleiro viajou O goleiro viajou E o Elbeck tocou lá no fundo Gol Aqui vamos Pro Beyo não deu de novo pro Beyo Nossa Senhora É a nossa bola Não, eles saíram com a bola, nossa Juiz Pro Beyo É, Elbeck Pro Beyo Isso Pro Beyo Não deu pra continuar Termina o primeiro tempo 2x0 No Tag Games Vamos que vamos Gurizada E vamos pro segundo tempo E ele tá no aguarde Beleza, beleza, beleza Beleza E começa o segundo tempo Vai pra Segunda etapa do jogo Começa a cara Vamos cara Vamos cara Vamos, vamos, vamos Que eu quero meter mais gol E começa o segundo tempo Ai, 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 ai Boa Não, não Viajou Uh É nossa bola Tirar a bola daí Tirar a bola daí Tirou o goleiro Não, 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 não Tomamos o gol Boa Quase cara Quase deu Mas estamos ganhando Vamos ganhar essa partida Vai ser 2x1 mesmo Ou vai ser mais Olha o Xulio com a bola Tá lá Goal Xulio Pra fechar o caixão Será? Será? Vai entrar mais gol Será? Esse é o juiz Esse é o juiz Lá pro Elbeck Não deu pra chutar Esse é o juiz Aquilo foi empurrão Vai terminar o jogo Ou vai ter mais um chute Vai terminar Terminou Termina o jogo E vamos ver o nosso empresário Quem será que a gente vai tirar esse empresário? Eu estou na curiosidade Curiosidade batendo Tomara que seja o CR7 aí Tomara que seja o CR7 Faz tempo que eu tiro a bola preta As últimas foram douradas Eu vou abrir duas bolas Essas aí que a gente ganhou E vou abrir também O dos 10 mil Que eu ganhei hoje Nesse dia de hoje Que agora todos os dias A gente está ganhando 10 mil Então vamos tentar ir com Esse primeiro Esse primeiro empresário Que a gente ganhou E depois a gente tenta abrir O dos 10 mil Vamos então abrir aqui o empresário Vamos ver quem vai vir Esse aqui 81 Vamos lá Curiosidade Torçam por mim Torçam por mim Que venha uma bolinha preta Que venha uma bolinha preta E que seja o CR7 E que seja o CR7 Curiosidade Vamos ver Tomara que seja a bola preta Faz tempo que eu não tiro a bola preta Curiosidade Faz tempo Faz tempo Meu Deus Meu Deus É bola preta Quem será que vai ser? Quem será? Quem será, hein? Não é o CR7 Casemiro? Casemiro É Tá bom Tá legal Tá bom Tá favorável Não era o que eu queria Mas vamos lá, né? Melhor do que nada Vamos tentar abrir mais uma Dessa aqui Essa aqui é da Champions League Deixa eu confirmar Champions League Story É isso aí Vamos nesse aqui de novo Então tentar tirar mais uma bolinha preta Tomara que venha aí um cara top Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Que venha a bolinha preta aí Que venha a bolinha preta Pelo amor de Deus Uma bolinha preta Por favor Não, 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 não Ah, não acredito, cara Só uma dourada Que venha uma dourada boa Pelo menos, né? Que é esse louco? Oliver Quem é Oliver? Transformar esse parador Mas é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nos vemos aí no próximo vídeo Numa próxima live Não sei o que vai ser o próximo Mas é isso aí, gurizada Obrigado por terem acompanhado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você não está inscrito Seguir as redes sociais Que estão na descrição Forte abraço a todos E Falou! Tchau! 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 Tchau!